Um acidente de ontem à noite ainda provocava reflexos nessa manhã na via expressa na Grande BH. A motorista de um carro foi socorrida em estado grave depois de bater em uma carreta. O Siena virou sucata na batida. Segundo testemunhas, o veículo trafegava pela via expressa no sentido Betim-Belo Horizonte, quando a motorista perdeu o controle da direção. O carro entrou na contramão e foi parar debaixo da carreta, que fez um L na pista. A mulher que dirigia foi socorrida com vida, mas teve várias fraturas. A condutora do Siena atravessou a pista ao contrário, pegou o Fit Uno e automaticamente bateu de frente comigo. Não tinha como eu fazer nada, estava em cima de mim. Não sabe se ela passou mal, se ela dormiu, ninguém sabe.